A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Mané Box disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Na madrugada dessa segunda-feira, 10 de outubro, a agência do Banrisul de Itapes sofreu uma tentativa de arrombamento. Segundo informações da Brigada Militar, populares teriam visto dois carros parando no acesso ao pátio da agência. Em seguida, barulhos de vidros quebrando foram ouvidos. A equipe de prontidão da Brigada Militar se deslocou para o local, mas não encontrou os meliantes que haviam fugido minutos antes. Os policiais encontraram muitos cacos de vidros e a porta de serviço da agência arrombada. Segundo informações, os criminosos não teriam êxito em levar dinheiro, mas as armas e coletes à prova de bala foram levados do local. A equipe de apoio da Brigada Militar efetuaram buscas por ruas da cidade, mas sem sucesso. Imagens de câmeras de segurança mostram dois carros saindo da agência. Um dos veículos foi queimado pelos criminosos na localidade do Butiá, no interior do município. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã. Segundo informações do banco, os bandidos danificaram o sistema de atendimento e o serviço poderá ser restabelecido até o meio-dia desta segunda-feira. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti